Salve galera, aqui quem fala é o Dark E bom galera, vamos fazer o nosso Amazmur que chegou aqui Ah, com 600 de danos para 400, 12, 190 Amadura principal, 400, amadura secundária, 3 e 500 Escute o pé de pato no inventário, porque não sei o que me aguarde Vamos ver qual é o Amazmur de hoje aqui Pelo visto, tá um pouco ruim a internet, vamos tentar aqui, abriu Olha só, o Amazmur classificado como Hard, de Gelo, Comp O loot principal não tá tão interessante assim, mas né Vamos entrar Primeira entrada é gratuita, segunda 5, 10, 15 e 20 Entre ambas, lembrando que você pode entrar durante 7 dias Cada vez, um dia, gratuitamente Masmurrinha de Gelo, vamos lá Essa Amazmurra já fizeram um tempinho atrás, tá Essa Amazmurra aqui ainda não é A Amazmurra comemorativa, tá Dos namorados, é por aqui Vamos lá Aos poucos, Amazmurra de Gelo, sabe como é que é, né Vai ter parede, pulo de gelo, espinho Então tem que tomar cuidado Olha só, primeiro espinho aqui já Vamos lá Espinho desceu, você vai encostar aqui, ó E vai fazendo aos poucos aqui, com paciência Eu sempre recomendo que vocês passem pela esquerda Porque o seu campo de visão vai ser um pouco maior, tá Então passa pela esquerda e o campo de visão vai ser um pouco maior Pra você conseguir Não vale a pena vir aqui, tá Como vocês viram, eu peguei uma cela Então não vale a pena vir aqui É importante que vocês anotem quais baús vale a pena pegar E quais baús não vale a pena, porque assim vocês evitam correr risco de morrer Por exemplo, passando por um espinho Pra pegar um baú de cela Então evita, tá Aqui já é uma sala, né, certeza A sala é uma pequena Comp Pega a espada e rá pro canto da sala Não tem segredo, tá É comp pequeno ou grande Então você vai ficar aqui, ó Paradinho Até eliminar todos eles Pronto, a sala é finalizada Olha só, o comp tem sim o implante Então foi bem tranquilo aqui a sala É bom que vocês evitem passar por cima das pressores de plates Que são as placas de pressão que nós temos aí pelos corredores, né Porque vai sair espinho da parede e causar dano, não é muito Mas causa, nós temos um baúzinho aqui Também evito passar por cima dos dutos de ar Mesmo que não é sempre que ele te joga pra cima Tem a possibilidade de te jogar pra cima Causar dano Ou até mesmo te congelar Então é bom evitar Baúzinho de consumíveis Pelo que eu pude perceber Essa masmor não tem tanto baú assim Porém, quantidade não é qualidade Como eu sempre falo pra vocês Aqui provavelmente tem uma sala de bicho, tá Cadê? Tem muito baú espalhado Então muita ramificação Vai ser um pouquinho complicado Cadê? Pelo que eu pude perceber Aqui nós temos duas criaturas até o momento Pelos corredores Então é o pinguim e também o dodô Normalmente nós temos de 3 a 5 criaturas Espalhadas pelos corredores, tá E todas elas tem sim plant Então normalmente é assim Aqui é mais um Ah, baú prêmio Peguei a semente em São Jorge Então é um baú prêmio Aqui nós temos o que? Tem mais um aqui Ali na parte de baixo Na parte inferior Pelo visto tem muita ramificação Então vai ser complicado de pegar Todos aqueles baús Mais um baú de consumível A instrumento está acabando bem rápido até Porque tem muito caminho Muito caminho mesmo Aqui, ó Tem 3 ramificações aqui na parte de baixo Três locais pra você ir Então vamos pegar primeiramente um E voltar pra esse meio Pra esse meio aqui, ó Pra essa meiuca Pronto, está me recuperado Vamos aqui primeiramente para a esquerda Tem dois baúzinhos aqui Pelo visto Aqui tem um Carne seca Então é baú de consumíveis novamente E aqui tem mais um, ó Olhar sempre pro chão Pra ver se tem parede Porque pode ser pego desprevenido Não tem Tem pelagorres também Então nós temos 3 criaturas pelos corredores E aqui nós temos Sela, plataforma Baú de sela Agora você vai vir aqui Pra esse outro caminho aqui, ó Essa pontinha E aí vai até pro caminho errado ali Vai voltando o caminho todo O que nós temos aqui Aqui, ó Só é um baú, né? É, aqui só é um Vamos voltar Baúzinho novamente de sela Agora só é descer aqui, ó Nesse caminho aqui Pelo visto vai ser o último caminho Desse lado aqui Aqui mais a salão de bicho Certeza que é Vamos ver qual é o desafio dessa vez Aqui é espinho? Não, não é Aqui mais a salão de bicho Vamos ver qual é o desafio dessa vez E como vai ser Lentidão Dentro de sabre e lobo Pode matar na espada, no arco ou na doze Quando estiver longe Atira com o arco e com a doze Quando chegar perto Pega a espada Primeiramente Mate os lobos Porque o lobo vai dar o uivo E o uivo vai ativar o buff E o buff vai causar mais dano em você Então mate primeiramente Sempre os lobos, tá? Pronto, salão é finalizada O tigre tem implante? Tem sim implante aqui o tigre Cadê o lobo? Também tem implante Como eu disse pra vocês Primeiramente priorize matar sempre os lobos Porque o lobo vai ter o buff lá, né? De alfa e vai causar mais dano Então mate primeiramente os lobos Depois o tigre com tranquilidade Vamos pegar aqui, ó Tem mais alguns baús aqui, ó Munição Aqui tem mais um baú Tem mais um que é um caminho, ó Que leva pro mesmo local Fero moinho de herbívoro Então aqui é Baú prêmio também Aqui é o mesmo caminho, ó E aqui é o último Não, o penúltimo baú aqui Aqui é o penúltimo baú desse lado aqui Pra nós voltarmos lá pro início Então a chave tem que estar por aqui Aqui, ó A chave tá aqui, ó Como vocês podem ver Tem um somzinho diferente A chave entrando no inventário Então a chave tá nesse local Lá no início Onde nós nascemos A porta fica bem lá na esquerda Então vamos pegar aqui O último baú e voltar Lá pro início Que é um caminho bem longo Até agora foi bem tranquilo, cara Esse lado aqui foi bem tranquilo Olha só Um local pra encher o cantil E o que nós pegamos até agora Vamos ver aqui? Vamos ver aqui Dois baús prêmios e muita cela Até veio um arco aqui agora Então aqui é um baú e arma Olha só Estamos aqui no início Onde nascemos E aqui estamos na esquerda Aqui temos a porta na esquerda E uma salinha Salinha de que? Sala de temperatura Matar o raptor Pega o arco A doze e a espada Não importa muito Só que o raptor é bem chatinho Porque ele vai pular em você Então tente matar ele O mais rápido possível Pra evitar esse tipo de contratempo Pronto, salinha finalizada O raptor tem implante Tem sim implante aqui o raptor Então bem tranquilo E agora é só continuarmos Aqui nós temos um baúzinho isolado Na parte superior É um? É dois? Então nós temos aqui Dois baúzinhos isolados Na parte superior Muitas pessoas me perguntam Como é que eu me localizo no mapa, tá? Você é essa caveirinha amarela aí É um pouco ruim de ver Mas você consegue ver Que é uma formiguinha mexendo aí Uma coisinha amarela É uma caveirinha Pra quem quiser olhar Com mais paciência Você pode dar zoom no mapa Tá vendo ali o simbolozinho de mira? Olha, mais um espinho de gelo Então o simbolozinho de mira Aproxima o mapa Espinho desceu Pelo visto Esse espinho aqui É um espinho obrigatório, tá? Esse espinho aqui É um espinho obrigatório Então só você vir aqui, ó E pronto Então esse aqui é obrigatório Aquele primeiro espinho Salinha A artopleura Sala gigante A artopleura Mata no arco Ou na dose Não vai na espada E fica o mais longe possível dela Tá? Como você sabe A artopleura é uma criatura Um pouco complicada Então como a sala é gigante É bem fácil de fazer Bem easy Pronto, salinha Finalizar A artopleura tem implante? Tem sim A artopleura Porém como eu sempre digo pra vocês A artopleura Aranha Escorpião Morcego Não vale a pena pegar o implante Pra reviver E domesticar Porque não vai ter aquela habilidade De invisibilidade Que nós tanto buscamos, né? Afinal de contas Aquela habilidade Só adquirida Pra criaturas que nascem E são domesticadas Olha a parede Dentro da Mas morra Olha só Tem a parede aqui Tem outro caminho Que leva para o mesmo local Aqui naquela parte superior Ali Salinha de gelo Rinoceronte Pega o arco Pega a dose Evita ir à espada Quanto mais longe Maior o dano Que ele vai te causar Usa a mesma estratégia Do megatélio Fica rodando A mesma estratégia Do megatélio Tá? Pronto Salinha finalizada Com sucesso, tá? O Rinoceronte Tem implante? Tem sim implante Como eu disse pra vocês Evite na espada Porque na espada Vai gastar muita armadura, tá? Vai na dose Ou no arco E usa a mesma estratégia Que nós usamos Aí com o megatélio Salinha troll Carno E comp Primeiramente Mate o carno Depois o comp Pode ser na espada Ou no arco Ou na dose Aqui o carnotauro Pronto Salinha finalizada O carnotauro Tem sim implante, tá? Cadê o comp? O comp também tem implante Como vocês viram O carnotauro Tá bem bugado Não sei por que Ele tá meio bugado Mas às vezes Isso acontece Principalmente Em sala de aranha E escorpião Às vezes você vê Esse tipo de bug aí Que eles ficam tipo Andando Em coisas invisíveis Normalmente Nunca vi Acontecer com o carnotauro Que eu me lembre não Mas normalmente Acontece com o escorpião E aranha Em algumas salinhas Nós temos aí Locais que eles ficam andando Sobre coisas invisíveis Salinha bem tranquila De fazer Eu matei na espada Porque eu percebi Que ele é gigante Então é mais fácil de matar Batendo nas pernas dele Vamos continuar aqui Esse caminho Como vocês viram É um caminho Que não precisa passar Pela parede Tem mais um espinho aqui Então é um caminho diferente Espinho desceu Tramontina passou O espinho com Tramontina Na realidade Ele não tem mata De hit kill O problema é Quando o espinho Bate em você Automaticamente Ele te joga Para cima de outros Espinhos e Tramontinas Aí já era Aqui é o baú prêmio Como vocês podem ver Gnomo de jardim Então agora Foram três Foram três baús Até agora prêmio Semente de chão Jorge Ferromônio E o anão de jardim Então até agora Foram três baús prêmios Mas morro classificado Como hard Até agora Vamos ver se vale a pena Ou não Fazer mais de uma vez E tudo mais Tem alguns baús Aqui isolados A sala do boss Está ali embaixo Essa masmorra Já fizeram Um tempo atrás No final do vídeo Eu vou deixar o card Para vocês Dessa masmorra Que eu fiz Se não me engano Há seis meses Ou há um ano Atrás Aqui nós temos Mais baús Até agora Como eu disse Os baús estão Bem poucos E a qualidade Não está muito boa Não Mas não saí Na plataforma É De aqui para cá Mesmo Pelo que eu percebi Eu passei Apenas por um espinho Obrigatório Tem outro espinho Lá Que é um espinho Para você pegar Um baú prêmio Quem quiser pegar Pega Quem não quiser Também não precisa ir Afinal de contas Nós pegamos aí Dois baús prêmios Tranquilão Pulo de gelo Vamos ver como é que está Pulo de gelo Padrãozão Subiu Desceu Pulou Não tem segredo Lembre-se Tomem cuidado Porque às vezes Esse pulo de gelo Ele está bugado Então você dá uma olhadinha Antes se ele está tremendo Ou se ele está desaparecendo Porque aí ele está bugado Quando ele está bugado Não faça isso daqui Porque você vai apenas morrer Eu já mostro para vocês Como é que passa Sem pular nesse bloquinho de gelo Na volta Eu mostro para vocês Como é que passa Na verdade Aqui nós temos um baúzinho Aqui Como eu disse Nenhuma parede até agora Foi obrigatória Tem apenas aquela parede lá Que foi uma parede Que era opcional Quando tem dois caminhos Para o mesmo local Sempre um caminho Vai ter mais armadilha Que o outro Ou um caminho vai ter armadilha E o outro não Então sempre é o pit Por evitar Vamos ver o que nós temos aqui Penúltimo baúzinho Aqui até agora Eu não percebi Onde eu peguei o baú principal Eu não percebi Aqui é a cidade de Ketson Ah tá Aqui é o baú principal Aqui é o baú principal E agora você vai voltar Lá para aquela parte Que é a sala do Rino Se eu não me engano Que é onde está A sala do boss Vamos lá Pulo de gelo Você pode pular aqui Diretamente no meio Da plataforma E novamente pular ali Para quem tem 150 de speed E aí já dá Estamos aqui novamente Na sala do boss E agora é só ir para o local Que tem a sala do boss Que é o último local Vamos ver se a masmor Vale a pena ou não Fazer mais uma vez Nossa aranha Sem armadura Mata o mais rápido possível Com a doze Ou com a ar Qual a sua arma Foi mais forte E aí você vai matar elas Se ela te morder Umas três vezes Você vai desmaiar Então coma estimulante Caso precise E você vai morrer bem fácil Porque está sem armadura Como vocês podem ver A sala tem alguns pilares Então use a ajuda Dos pilares aqui Para esconder e matar elas Ou travar elas e matar Pronto Salinha finalizada Com sucesso Sua aranha tem implante Tem sim implante Como eu disse para vocês Naquela questão da artopleura Eu já expliquei para vocês Como funciona Vamos lá A sala do boss é aqui Vamos ver tudo que eu peguei Se vale a pena Fazer mais uma vez E qual a classificação dela Vamos ver aqui Olha Tudo que eu peguei Foi isso daqui O loot Não foi muito Foram três baús prêmios Olha O que acontece Como vocês viram Essa masmorra de gelo O caminho Que você faz O caminho É bem Easy Vocês viram que tem apenas Um espinho Obrigatório O caminho É bem tranquilo É um pouco arriscado É Essa linha de aranha Sem armadura É um pouco arriscado Tudo que eu peguei Foi isso daqui Vamos ver qual é o boss A minha classificação Seria realmente Hard Ou média Por que Tem sala de rino Martopleura Carnotauro Aranha Vamos ver qual é o boss O boss é a aranha gigante Esse boss é hitkill Então por nenhum motivo Deixa esse boss encostar em você Quando esse boss chega muito perto de você Ele joga veneno O veneno quebra sua armadura Praticamente instantaneamente Então evite ter contato com ele Como eu disse O boss é hitkill E quando ele chega muito perto Ele joga veneno Esse boss Ele chama os minions Que são as aranhas Vocês podem ver Ele faz um barulhinho E chama as aranhas E caso você mate as aranhas Ela vai chamar novamente Então é basicamente Perca de munição Essa salinha aqui É uma salinha de teias Então corre sempre pulando Aqui ó Pelas ilhas Então corre pulando pelas ilhas E mata ela com tranquilidade Com arco e com a doida Demora um pouquinho Mas é bem tranquilo Finalmente O boss abatido com sucesso Está bem tranquilo E após matar o boss Você vai vir aqui E matar os minions Todo boss que tem os minions Assim como você sabe Um boss dodô Por exemplo Tem que matar aqui os minions Para você conseguir fechar a sala Olha Como eu disse para vocês A masmorra Está bem easy Para você correr por ela Porque não tem muito risco De morrer Porém as salas É um pouco chato Salinha de aranha Salinha de rino Então eu vou classificar ela Entre média e rara Se vale a pena ou não Fazer mais uma vez Eu deixo para vocês 20 elementos e o troféu 3 baus prêmios O luto principal Não é tão interessante Mas tem 3 baus prêmios Então para quem quer fazer Está tranquilo Para quem não quer também Está tranquilo Então é isso galera O vídeo já ficou por aqui Quem gostou deixa o like Se inscreve no canal Comenta e compartilha Tchau 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 Tchau